Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho mostrar pra vocês os lançamentos e produtos que eu recebi das marcas nos últimos meses. Muitas coisas eu já abri, já usei e aí eu não tenho como mostrar pra vocês porque eu já esqueci o que era e tal. E outras coisas tem na caixa ainda, eu não abri, deixei pra abrir junto com vocês então é muita emoção, porque eu sou muito ansiosa. Então quando chega uma caixa eu quero abrir, mas eu penso não, posso abrir no vídeo. Então tem várias coisinhas legais pra mostrar pra vocês. Primeira coisa é da Natura. A Natura tem uma linha agora que chama Soul, vem nessa embalagem assim que parece uma gotinha e dá pra você usar 100% do produto porque você pode esmagar e espremer. Essa linha aqui é shampoo, condicionador, creme pra pentear e máscara de tratamento. Pra que tipo de cabelo que é, deixa eu ver. Essa linha é liso de longa duração, então bem legal, eu quero testar. Deixa eu arrancar aqui, ó. Com a minha faquinha. Ó, é assim. É legal pra levar em viagem porque é super pequenininho. E é bem cheirosinho. Então super legal. Agora, próxima caixinha. Eu acho que é da Tracta. Vou pegar minha faquinha aqui da morte. E eu estou sem meus óculos da sabedoria porque eu não sei onde eles estão. Eu perdi, eu acho. Bom. Próximo. É da coleção da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares. Vem três batons, um na cor Mirella, Merlia e Elsa. E são assim. É um rosa, um mais nudezinho e um rosa lindo maravilhoso. Então são essas as cores dos batons. São lindos. Eu amo os batons da Tracta, da Pausa para Feminices. Tem uma cor ótima, uma pigmentação excelente. E eu adoro quando ela me manda os produtinhos. Então, Bru, muito obrigada. Amei. E também veio este glitter, essa sombra solta. É na cor Toque de Cristal e é assim. Tipo um branquinho, super fofo. Então, próxima caixinha. Essa caixinha é da... Natura. Natura Aquarela, com alguns lançamentos. Então tem uma paletinha de sombras. E blush. Super bonitinhos. Olha que fofo. A paleta de sombras é na cor 01 e o blush é na cor rosado. Blush rosado. Blush mosaico rosado. E tem dois glosses de alta cobertura. Um é na cor rosa pink e o outro é na cor laranja. Ó. Uh. Deixa eu fazer uns swats. Ó, esses são os swats. Eles parecem ser bem pigmentados, ó. Bom, adorei. Próximo. Mary Kay. Tem duas coisinhas da Mary Kay, na verdade. Essa aqui é a mais recente, que chegou pra mim. Bom, então a caixinha é super chique. Olha que fofa. E aí tem três pós. Esse aqui é um bronzer na cor chiffon. Chama Sheard Mansion Powder. Eu já mostro de pertinho. Esse aqui chama Sheard Mansion Powder na cor lace coral. E esse aqui, Sheard Mansion Powder na cor ribbon pink. Então são blushes muito bonitos. Olha que lindos. Esse é o pink. Esse aqui é o coral. E esse aqui é o natural. E a embalagem é super fofa. Adorei. Tem três batons. Esse aqui é na cor tangerine pop. Esse aqui é na cor sassy fucha. Esse do meio. E esse aqui do canto é na cor coral blitz. Então, super fofos. E eu adoro também a embalagem dos batons da Mary Kay. Veio também o hidratante Botanical Effects com fator de proteção solar 30. Que não está focando. E veio esse kit de mãos. Satin Hands. Ups, fazia rasgar a sacola e não é de rasgar. Veio um creme esfoliante para as mãos. Um creme restaurador para mãos. E um creme para mãos de vanila. Nesses três aqui. E nessa borsinha aqui. Adorei. Super fofo. Próxima caixinha. Cadê a faca? Perdi a faca. Da Avon veio nessa sacolinha aqui. E essa caixinha. E está escrito. A Avon cuida da beleza da mulher por completo. Aguarde a novidade que está para chegar. Ela vai dar um toque de charme, estilo e feminilidade. E esse treco aqui é aquele negócio de colocar bolsa, sabe? Eu acho. Você bota na mesa assim e bota a bolsa aqui. Então, qual será a novidade da Avon? Não sei. Bom, a Rafaela mandou de Dia das Mulheres. Esse buquê de flores. Cheio de bombons, Rafaela. E ontem foi aniversário de casamento dos meus pais. Beijo papais. É 31 anos de casado. E aí eu dei para o meu pai e dar para a minha mãe. De nada, viu? De nada. Bom, agora tem outra caixinha aqui. Uma caixona da Avon. Será que essa é a novidade? Da Colortrend, que é super fofo e colorido. Veio essa caixinha. Com traquinhos fofos aqui, ó. Uh! E vários produtos. Tem cinco esmaltes. Eu não vou falar o nome de todos, tá? Mas super fofos. O meu preferido é esse rosinha, obviamente. Na cor Amor a Bordo. Acho que eu vou passar ele hoje. Vem lápis de boca. Em quatro cores. Lápis de olhos. Quer dizer, tipo sombra. Em três cores. Ai, não tá focando. Tão vendo? Lápis de olhos em três cores. Uma azul, uma verde e uma branca. Aquilo são sombras cremosas. Agora tem lápis de olhos, uma verde, uma azul e uma vermelha. Lápis mesmo. Ó. Dois glosses. Um vermelhinho e um nude. E... O que é isso? Eu acho que é blush cremoso. Maquilagem barra. Bastão três em um. Em duas cores. Rosa suave e dourado glamuroso. Então eu acho que é pra boca, bochecha e olhos. Super fofo. Eu tô meio apressada porque vai acabar minha bateria. Bom. Da Mary Kay veio alguns produtinhos também. Eu já abri. Isso aqui eu não sei muito bem o que é. Se chama... Lotion Cumectante Efecto Renovador. Se alguém souber, me fale nos comentários. Veio também essa máscara de Silvius, da Mary Kay. Se chama Lash Love Mascara. Olha, é verde. É verde. Ela é verde. Ela é verde. É na cor I Love Green. Veio também uma sombra na cor... Quer dizer, veio várias sombras. Deixa eu separar. Uma na cor Purple. Uma na cor Lime. Uma na cor Toasted Plum. Uma na cor Tickle Pink. E uma na cor T-Rose. Acho que essas foram todas as sombras. Elas vêm nessa embalagem aqui. Você pode tirar da embalagem e grudar numa paletinha. Ó. Por exemplo. Não vou mostrar todas as cores pra vocês. Mas a minha preferida é a Toasted Plum. Que é esta cor aqui. Aí não. Foquinho. É tipo um roxinho que não tá focando. Ah. Bom. Deixa eu ver aqui mais. Da La Roche-Posay eu recebi esse Redermique R. É alguma coisa assim. Ele é... Foto envelhecimento... Indicações. Foto envelhecimento e sinais de fadiga. Contorno dos olhos. Rugas acentuadas e olheiras. Então é este produto aqui para os olhos. Eu acho que eu vou dar pra minha mãe. Pras ruguitas. Assim. Daí eu mando ela testar e vejo se ela gosta. Então esses foram todos os produtinhos que eu recebi nos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Dê um joinha e comentem aqui embaixo. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.